Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com outra Em menos de um mês, ocupou meu lugar E foi beijando outras bocas Foge de mim, que se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais e não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os montões e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nessa casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego toda a raiva Acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nessa casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego toda a raiva Acaba É só você me chamar É só você me chamar Ai, 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 ai Alguém me falou Não quero acreditar Cê tá ficando com outra Em menos de um mês Ocupou meu lugar E foi beijando outras bocas Foge de mim Que se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais E não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os montões E rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Colou nessa casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego toda a raiva Acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Colou nessa casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego toda a raiva Acaba É só você me chamar É só você me chamar Ai, 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 ai Ai, 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 ai